Uma cidade bem cultural, com diversidade de espetáculos e atividades ao ar livre. Para comemorar mais um ano, a Prefeitura resolveu espalhar pontos de arte por toda parte. Já imaginou estar esperando ônibus e poder contemplar uma apresentação de música clássica? Goiânia comemora 82 anos de vida no próximo sábado. E para comemorar, várias ações culturais vão tomar conta das praças públicas e dos terminais de ônibus. O projeto Arte, por toda parte, é da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás. E tomou conta dos espaços públicos na manhã de hoje. Às 20 horas, um concerto da Banda Sinfônica será realizado no Teatro Goiânia. Para nós, a Secretaria de Educação, é um prazer fazer a sua homenagem para a cidade de Goiânia pelos seus 82 anos. A ação visa homenagear a capital e aproximar a população da cultura. E não é que deu certo? O público aprovou a iniciativa. Primeira vez que nós vim dentro do terminal, achei bom. Muito legal, muito lindo. Gostei.